E uma venezuelana é suspeita de trancar os três filhos dentro de casa e colocar fogo na casa. Isso aconteceu na madrugada deste domingo, na cidade de Guatambu, no oeste do estado. As crianças conseguiram fugir e a mulher foi presa. Este vídeo gravado por moradores mostra o desespero das pessoas para controlar o fogo e não atingir outras casas. Eu vejo o jeito do céu. Molha a casa daí, Dielinho. O incêndio iniciou por volta das três horas da manhã de domingo. Segundo informações da polícia militar, uma mulher venezuelana teria trancado os filhos dentro de casa e colocado fogo em um papelão. As crianças de 13, 11 e 9 anos conseguiram fugir. A gente chegou até essa venezuelana, abordou ela, cientificou-la do fato que ela estava sendo conduzida para Chapecó pelo motivo. Ela afirmou ter ateado fogo na casa e, em consequência, queimou outras casas dos vizinhos também, que eles também acompanharam para registrar o boletim de ocorrência. O fogo começou nesta casa e, com a força do vento, acabou se espalhando rapidamente. Essa residência ficou totalmente destruída. A moradora não estava no local durante a madrugada. E, por pouco, a tragédia não foi maior e acabou atingindo uma terceira casa aqui da vizinhança. Ao todo, o corpo de bombeiros usou 10 mil litros de água para conter as chamas. Juliano, que mora nos fundos da casa dos venezuelanos, conta que invadiu a residência da vizinha com medo que tivesse alguém dentro do local. Eu cheguei e estourei a porta da casa da vizinha. Achei que ela estava lá dentro, né? E daí, no momento em que não tinha ninguém lá, entrei lá dentro para dar olhada, não tinha ninguém, né? Daí, no momento, eu corri lá e disse, vamos tirar o carro dela antes que pegue fogo, né? Tiremos o carro delas e daí foi no momento que nós viemos aqui, peguemos as lavajatas que nós tínhamos aqui para segurar o fogo, para não alastrar para as outras casas, né? Dos vizinhos, né? Nós também, né? A família da Venezuela morava em Guatambu há três meses. Valmor é o proprietário da casa e alugava o imóvel para a família. Ele conta que os venezuelanos chegaram no Brasil sem nada. E foi ele mesmo que ajudou, mobiliando a casa. É necessário, assim, para eles, tipo, mesa, fogão, botijão de gás, sofá, cama, alimentação, né? Tudo para ajudar eles, né? Valmor ficou sabendo do incêndio ainda na madrugada. Segundo vizinhos, o homem e a mulher brigavam bastante, o que pode ter motivado a venezuelana a colocar fogo na casa. A gente ouvia bastante discussão entre eles, mas com nós, assim, com a convivência com o pessoal, é tudo tranquilo. A perícia esteve no local para apurar os fatos. A mulher foi presa e, conforme o delegado que atendeu a ocorrência, ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivação fútil, por danos qualificados e por incêndio. As crianças não ficaram feridas e estão com o pai. O Conselho Tutelar de Guatambu foi acionado para cuidar do caso.